Senhor presidente, deputado Jânio Mendes, presidente em exercício, senhoras e senhores parlamentares que bravamente resistem. Bem, eu queria aqui, senhor presidente, voltar a fazer uma reflexão sobre a crise ética, moral, financeira, econômica e social que vive o nosso país e, em especial, o estado do Rio de Janeiro. No dia de ontem, foi divulgado indicadores de desemprego do Brasil e o PIB do primeiro trimestre. E, notícia positiva, o PIB nacional cresceu um pouquinho acima de 1%, alvísceras, porque há dois anos que o PIB tem sido negativo. As unidades da federação em torno do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, tiveram empregos gerados positivos e o Rio de Janeiro continuou a desempregar. Isto quer dizer, nesse aspecto, o estado do Rio de Janeiro sequer acompanhou o pequeno crescimento que o Sudeste começa a exercitar e que se reflete no PIB do primeiro trimestre nacional. Aí eu me pergunto, e por que será que isso está acontecendo? Diversas são as causas. E, por isso, comecei ético, moral, econômico, financeiro, social e de gestão. Diversas são as causas. Primeiro, a ausência de um governo no estado do Rio de Janeiro. Nós não temos mais governo. Como não temos mais governo, também não temos gestão. O que existe são ações isoladas tentando aprovar o PL 343. que deve ir à pauta do Senado hoje, como isso possa ser a tábua da salvação. E, tirando isso, nada mais acontece. Então, esse é o primeiro aspecto para a gente continuar desempregando. O segundo, que tirando a operação Lava Jato, com foco, o seu centro, o seu epicentro é Curitiba, é o estado do Rio de Janeiro, aquele que tem disparadamente o maior volume de corrupção comprovada. Onde mesmo teve o indiciamento de diversos nomes, por causa do escândalo de corrupção na área da saúde, com a ponta de um iceberg, deputado Julianelli. Porque ainda não se investigou organizações sociais, compra de medicamentos, e nem tampouco a implantação das UPAs. Esse é o segundo aspecto. O terceiro aspecto, irrelevante, é o constante atraso de pagamento dos servidores públicos. Se você não paga os servidores, você está tirando dinheiro de circulação. Se está tirando dinheiro de circulação, você está, seguidamente, fechando pontos comerciais. E se está fechando pontos comerciais, é o comércio quem mais emprega, você está desempregando. Então, em poucas palavras, está aí demonstrado o epicentro aqui do grave problema que nós estamos vivendo. Ainda há pouco, conversava com o deputado, que era do PSC, agora, não, é do PSC, o Márcio Pacheco, sobre os créditos tributários. Projeto que veio à pauta ontem. Criou-se uma nova moeda, chamado crédito tributário. Você deve ao fornecedor de combustível, não pode pagar, vai pagar com créditos tributários, que serão descontados, quando ele for recolher o ICMS em 18 vezes. De um lado, se você não vota a favor de uma medida dessa, claramente tem repercussão na área da segurança pública. A deputada Marta Rocha sabe disso. Porque é a área que tem mais consumo de combustível, por causa da polícia militar e da polícia civil. Se você não dá o combustível, os carros não operam. Mas, de outro lado, quando você, com isso, direciona o ICMS para isso, você tira o atendimento também da área social. Porque, no fundo, você está diminuindo o volume de ICMS a recolher. Então, essas medidas, é como se você tivesse um cobertor muito curto, que você tenta cobrir a cabeça, não deixa a amostra só aos pés, não. Você fica da cintura para o braço descoberto. E isso só pode se consertar se houver um governo com estratégias claras de enfrentamento à crise, mas também olhando para o futuro. Eu volto a dizer, quando aprovamos a calamidade pública, reconhecemos, está lá, o senhor pode ler, seu presidente, Artigo 7º, Poder Executivo, em 30 dias, se for aprovado em dezembro de 2016, em 30 dias, mandará para essa casa o seu plano de enfrentamento da crise. A não ser que o deputado Giulianelli tenha recebido com dedicatória, ninguém conhece esse plano. E, ao mesmo tempo, quando o governo negocia com o Congresso Nacional a aprovação do 343, ele fala de bilhões, que a gente não consegue receber nenhum demonstrativo de como aqueles números são calculados. Então, senhor presidente, a gente vive um momento de muita apreensão em todo lugar que eu vou, deputada Marta Rocha, possivelmente está acontecendo também com a senhora, as pessoas me dizem assim, deputado, e aí, nós vamos sair da crise? Aí você fica olhando para o interlocutor, e, como eu gosto de ser sincero, eu digo, olha só, se o PLP, se o PL343 sair, for aprovado, apesar de todos os aspectos negativos que tem do pacote de maldades, postergar o pagamento do serviço da dívida por três anos, mesmo sem o governo demonstrar, dá um alívio anual na ordem de uns 6 bilhões e meio. Não é que a gente vai receber esses 6 bilhões e meio, é que vai deixar de pagar. Isso pode ser o começo de organizar alguma coisa. Mas se isto acontecer e houver uma organização de governo, nós vamos levar oito anos para sair do buraco que nós estamos metidos. Aí as pessoas arregalam os olhos. Mas é o panorama que eu vejo. Porque o tamanho do buraco é muito, mas muito grande para um governo que é muito, muito inepto. Hoje, para concluir, senhor presidente, eu entrei no site da Agência Nacional de Petróleo e eles penduraram lá um informe sobre a questão das participações dos governamentais, a nova metodologia de cálculo oriunda do decreto do Temer, que ama o Rio e porque ama tanto o Rio trata a chibata. Dizendo que até junho eles farão uma audiência pública para regulamentar a nova metodologia a vigir a partir de 2018, tendo uma transição de quatro anos. O que eu li no decreto não foi isso. A transição foi quando mudar esta nova metodologia. E aquela que está vigindo até 31 de dezembro, que a gente queria alterar para aumentar a arrecadação, estão eles entendendo que fica como está. Peguei o telefone, já tinha falado com o presidente da ANP, desculpe a procuradoria, o procurador está em Brasília, desculpe o gabinete da Casa Civil está em reunião. Devia estar o governo ali em cima, cobrando. Então, mas é um governo do samba na nota só, de só ver a questão do PL 343. E com isso a gente vai tomando bola nas costas por todos os lados. Hoje, vi no noticiário, a deputada Marta Rocha deve ter ido, foi um grupo de parlamentares à Brasília conversar sobre a questão do roubo de cargas. Que é uma tragédia. Porque se esses veículos não entrarem mais no Rio de Janeiro, a gente vai ter subabastecimento. E, ou, que já deve estar acontecendo, se a carga para entrar aqui tem um risco altíssimo, isso vai ser repassado para o preço. e eu não sou polícia, não sou investigador, nunca o fui, nem quero o selo. Mas, pelo noticiário que eu vejo, fora a entrada da droga, da arma para fazer, aí vamos falar só na arma para fazer essas operações, não quer dizer que é só de lá, mas os dois focos centrais nascem na pedreira e no chapadão. Então, está claro um pouco aí o que tem que fazer, não é? Agora, tem que ter unidade das forças, inclusive das forças federais. Não, seu presidente, é de fato, e é isso que é profundamente triste, é você ver que o governo é inepto, e quando perguntado ao governador, ele respondeu ao repórter, ah, é muito triste o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Ué, mas ele é espectador ou ele é ator principal? Muito obrigado, senhor presidente. amém. Obrigado.